Salve time, tranquilo? Marco Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, Lendas da Justiça. Salve Vini, tranquilo? Fala galera, bom demais? É isso aí, Shiryu de Libra já está entre nós. Bora fazer aquela review, entender como é que ele funciona e qual o melhor artefato pro nosso Cavaleiro de Libra barra dragão. E pessoal, não esquece que você pode acompanhar o nosso canal secundário, eu vou deixar o link aqui pra vocês. E não esquece também de se inscrever nesse canal, deixar aquele like pra gente, compartilhar esse vídeo, acompanhar nossas redes sociais e vir trocar uma ideia que a gente também é nosso grupo de WhatsApp. O link tá aqui na descrição, é só chegar. E é isso aí, produção. Vinheta. E time, o salve de hoje vai pra um parceiro muito gente boa que já colaborou aqui no canal anteriormente e comenta em todos os nossos vídeos. O Eduardo Souza. Meu irmão, muito obrigado pelos seus comentários. É graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte. O Eduardo falou que o Shiryu de Libra é um dos personagens favoritos dele do anime. E Eduardo, confesso pra você que o meu também. Provavelmente dos Bronze Boys com a armadura de ouro, o Shiryu vai ser o meu preferido, vai ser o personagem que eu vou mais upar. E galera, vamos passar aqui pra vocês o golpe do Shiryu. Mas antes disso, não se esqueçam que pra você que não sabe como é que vai receber um salve igual o Eduardo Souza, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora a gente também tem o botão do Valeu e temos o Pix na descrição. E qualquer ajuda é muito bem-vinda pra gente continuar com o nosso trabalho. Vini, começa a falar pra gente os golpes do nosso Shiryu Parrudo, o escudo inquebrável dos cinco picos. Vamos lá, Marquinhos. Antes da gente falar de habilidade, vamos como sempre situar o Shiryu aqui. Porque ele é um cavaleiro do signo de água, assim como sua versão de bronze. A maioria das versões do Shiryu vão seguir essa sequência, a não ser suas versões divinas e alguma outra versão diferente. E ele veio na função de tanque. Eu não consigo ver algum Shiryu fugindo dessa função, mas podemos ter um Shiryu de habilidade, quem sabe um Shiryu de combate, por que não? Agora dito isso, vamos falar um pouquinho das habilidades. Como sempre, começar com a ult do nosso Shiryu, o Código dos 100 Dragões. Trata-se da técnica secreta máxima do Cavaleiro de Libra e consiste em consertar o cosmo e soltar dragões pra lançar três inimigos à frente, causando dano igual a 270% de dano de ataque, além de repelir o alvo, que receberá uma redução de velocidade de ataque em 15% dentro de 5 segundos. Resumindo, galera, vai atacar três inimigos, vai repelir o cara, então vai jogar o cara pro alto, pra frente, pro chão, enfim, vai repelir ele e vai debuffar a velocidade. Sendo que o dano pode chegar até 320 e o debuff de velocidade até 20%. E pra finalizar, ainda no level 3, ele vai começar a meio que roubar a velocidade do alvo que ele tá reduzindo. Então ele começa a buffar a velocidade de ataque dele à medida que ele tira do inimigo. Isso daí, pessoal. E como vocês vão ver daqui pra frente, a velocidade de ataque do Shiryu é muito importante, porque é um daqueles personagens que vai se transformando ao decorrer da partida. Bini, qual que é a próxima habilidade do nosso Mininão aí dos 5 Picos? Não podemos falar de Shiryu sem falar do Kola do Dragão, né? Você tem mesmo com 100, por que não com um dragão só? E aqui, galera, o Kola do Dragão vai ser bem parecido com o do 100 Dragões. Ele vai atuar na linha de frente inimiga, levantando os personagens, jogando ele pro ar, ficando 3 segundos no ar, podendo chegar até 4 segundos no level máximo, e vai causar um dano de 340% no level máximo. Além disso, pessoal, a partir do level 3, ele vai começar a reduzir a defesa do alvo em 70% durante 8 segundos. É isso daí, pessoal. Pra vocês verem, o Shiryu aí é um personagem bem interessante pra ser um tanque, porque ele vai começar a reduzir a velocidade dos alvos inimigos, vai começar a reduzir a defesa dos alvos inimigos, além de ter um certo controle também e começar a jogar a galera pro ar. Ele parece tendo um mist. Então ele tá um personagem aí bem interessante mesmo. Tá bem interessante, falamos só de duas habilidades ainda, hein? Vamos falar aqui da terceira, que é o Espírito do Dragão. Pessoal, o Shiryu vai começar a se bombar na batalha. Em 15 segundos, contados a partir do sofrimento de qualquer dano, o Shiryu pode regenerar sua vida gradualmente, igual a 30% do dano recebido, podendo chegar até 50% desse status. Então ele vai recuperar sua vida à medida que ele toma dano. Isso é muito interessante e muito útil, já que ele é um personagem de tanque. É isso daí, galera. E essa daí não é a única transformação que o Shiryu tem. Ele tem uma última passiva aí, que na minha opinião, é a mais interessante do personagem. Vamos lá, Marquinhos. Estamos falando da liberação da Excalibur. O Shiryu, gente, ele vai ter uma mecânica bem parecida com o Shuro. Ele vai começar a contar a vontade da Excalibur. Então vamos lá. Cada vez que o Shiryu soltar uma habilidade ou um ataque básico, ele vai ganhar uma camada da vontade de Excalibur. E quando ele acumular 15 camadas, ele vai se transformar. Após isso, o ataque básico dele vai ser fortalecido. Ele vai se tornar uma Excalibur. Você consegue ver claramente o ataque básico dele se tornando uma Excalibur. E a partir desse momento, ele vai começar a atacar os alvos em frente, ao mesmo tempo, e causando dano verdadeiro. Isso é aquele dano que não está sujeito à defesa e escudo. Além disso, pessoal, ele vai aumentar o dano de ataque do Shiryu e vai adicionar um vampirismo nessa habilidade. Esse aumento de dano de ataque pode chegar até 100%. O vampirismo pode chegar em até 80%. E para finalizar isso tudo, esse golpe da Excalibur, a partir do level 2, ele vai começar a causar sangramento, podendo acumular até 3 camadas. Já está aí um personagem que, na minha opinião, está muito interessante. Ele está um tanque muito poderoso. Como vocês puderam ver, ele vai começar a reduzir a velocidade da equipe adversária, vai reduzir a defesa da equipe adversária, ele vai começar a se curar automaticamente, conforme ele vai recebendo dano. Ele vai começar a ficar mais rápido, distribuindo o ataque deles cada vez mais rápido, possibilitando com que ele se transforme cada vez mais rápido também. E essa Excalibur dele fica muito interessante. O golpe dele realmente começa a machucar e é exatamente igual a Excalibur do Shura. Ela realmente vai transpassando os inimigos, ela vai rompendo escudos, ela vai causando dano verdadeiro. Isso daí é uma coisa muito interessante de onde a gente vê no personagem, que teoricamente é um tanque. E assim como o Shura, ele causa o sangramento, que debufa a cura do adversário, né? Então, aliás, ele diminui a cura também. Exatamente. Ele vai combar muito bem ali na minha comp de água, galera. Tanto com o Milo, que vai causar mais dano em quem tiver sangramento, quanto com a Tets e o próprio Afrodite. E, pessoal, ele melhora bastante também, porque a gente ainda não falou da armadura dele. É, Marquinhos. Realmente a armadura vai ajudar bastante o Shiryu, porque vai ajudar muito na vida dele, na sobrevida e na cura e regeneração de dano. Vamos lá, gente. Liberou a armadura. Com o Espírito do Dragão, o Conjurador pode regenerar a vida igual a 10% do seu dano recebido. Lembra que essa habilidade já faz com que ele regenere vida 15 segundos após receber um dano. A gente entendeu, lendo essa habilidade, que após abrir a armadura, ele vai começar a ter essa redução o tempo todo em 10%, e quando ele ativar a habilidade, vai aumentar ainda mais de acordo com o nível da habilidade. Agora, no level 10, se a gente liberar a próxima, vai aumentar ainda mais a regeneração para 20%, fazendo com que o seu Shiryu sobreviva ainda mais na batalha. Chegando no level 20, pessoal, agora a duração da regeneração de vida do Espírito do Dragão é reduzida para 10 segundos. Então, em vez de ativar 15 segundos após receber o dano, vai ser 10 segundos após, vai ativar mais rápido. E, para finalizar, sobre a proteção do Espírito do Dragão, isso é quando ele ativar essa habilidade dele, o Shiryu pode ficar imune a danos durante 5 segundos, quando sua vida cair abaixo de 50% pela primeira vez no combate. Então, a primeira vez que ele perder mais de 50% de vida, ele vai ficar imune a danos durante 5 segundos, na próxima vez que ele ativar o Espírito do Dragão. É isso daí, pessoal. Como vocês puderam ver, quando a gente lê as habilidades do Shiryu, ele tem bastante habilidade focada em debuffar a equipe adversária, em controlar um pouquinho aquela equipe, e de conseguir causar um dano um pouco maior quando ele se transforma. Já a armadura dele é realmente mais focada na resistência do personagem e na vida dele. E realmente faz uma diferença absurda essa regeneração que o personagem ganha. Agora vamos falar de Aterfato, pessoal. O Shiryu tem uma vasta opção de Aterfato, porque a gente entende que é um personagem um tanto quanto defensivo, e o objetivo dele vai ser realmente sobreviver na batalha, para ele conseguir continuar causando debuff e alimentando a sua Skamibur, até ele conseguir começar a causar mais dano. Então a gente tem aí o Escudo de Ouro, que é uma excelente opção para o personagem. Vini, o que vai fazer esse Aterfato aí no nosso Escudo Parrudo? Vamos lá, pessoal. O Escudo de Ouro, o Escudo Tudoku, aqui no caso ele vai reduzir em 15% o dano recebido quando a vida dele for superior a 80%. Então o Shiryu vai ganhar uma redução de dano ali, lembrando que ele ganha uma humilidade também quando baixa de 50% a primeira vez, então ele vai ajudar bastante. Ele também vai começar a regenerar a vida a cada 30 segundos após o início de combate. ele regenera 1%, sendo que isso aí vai diminuindo até zerar, porque senão o cara vai ganhar a vida eternamente. E isso vai aumentando também para 1,5% a cada 15 segundos. Então o Escudo vai ajudar na sobrevivência dele. Outro que funciona também nessa função de ajudar na sobrevivência vai ser o Escudo de Atena, galera, porque ele vai ter 30% de chance de regenerar a vida no valor de 50% do próprio dano de ataque cada vez recebeu o ataque básico. Além disso, a cada 6 segundos ele vai receber um Escudo que dá imunidade a dano de efeito da próxima habilidade. E no level máximo aumenta ainda mais a cura desse Escudo. Então vai ajudar ele a ficar imune a certos controles. Pode ser bem útil para o personagem. E temos também a opção do Tonfah de Ouro, galera, que vai aumentar, vai dar um Escudo para ele. A cada 4 ataques básicos ele recebe um Escudo de 100% do dano de ataque, com duração de 5 segundos. Sendo que esse Escudo pode ser, chegar até 120%, e a gente pode ativar ele até com 3 ataques básicos, dependendo do nível. E para finalizar aqui também, no level 2, cada ataque básico seu vai ter 30% de chance de atorduar o alvo por 1,5 segundos. Então vai fazer com o seu Shiryu, contore os adversários, além de causar dano, sangrar, levantar, repelir e por aí vai. É isso daí, pessoal. Na minha opinião, o Tonfah de Ouro, para mim, é a melhor opção para ele. É provavelmente onde eu vou colocar o meu Shiryu. Ele vai ajudar bastante, principalmente, até eu conseguir despertar bem a armadura dele, porque ele realmente é um personagem que vai demorar para ser o tanque que a gente gostaria que ele fosse. Ele precisa estar bem envolvido para aguentar a porrada que a gente quer que ele aguente. Galera, e para esse vídeo aqui não ficar gigante, eu vou deixando vocês com aquele nosso recadinho para não sempre. Pedindo vocês para se inscreverem nos nossos canais secundários e acompanharem a nossa jogatina paralela. Não esqueçam também de se inscreverem nesse canal aqui e darem o like, porque isso daí ajuda a propagar o nosso vídeo por essa vasta internet. Compartilhem nossos vídeos com a sua região e vêm seguir a gente nas nossas redes sociais. E por último, galerinha, vêm trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa também o seu comentário se você está curtindo o Shiryu, gostou da mecânica dele. Vai pegar, vai upar. E no mais é isso. Valeu, Marquinho. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti